Tô ficando cego pra poder guiar Estamos de volta, terceiro bloco do programa do Contra. A gente tá falando de cinema com a nossa convidada especialíssima, a Karina Massoudi, que faz o programa Pipoca aqui na TV. E, claro, Camille e Thierry aqui comigo também. E nesse terceiro bloco, a gente deixou aqui pro finalzinho de propósito, né? Garanto que vocês querem saber dicas de filmes que são mais antigos ou os mais novos. Vamos falar um pouquinho pra galera que tá assistindo a gente sobre dicas que eles não vão se decepcionar ao escolher. Kar, começa você contando pra gente dos filmes que você gosta muito e que vale a pena a pessoa assistir. Olha, já que nós estamos falando de filmes brasileiros, e graças a Deus temos os serviços de streaming que dão muito acesso às pessoas, né? Então, pro cinema nacional, a invenção do streaming foi muito legal, porque todo mundo pergunta, ah, tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, eu vou dar dicas de um filme que é maravilhoso, muita gente conhece, porque já até passou na TV, Que Horas Ela Volta, com a Regina Cazé, sensacional. Demais esse filme. Pichote, que é um filme que marcou o cinema nacional, chegou no catálogo da Netflix. As Boas Maneiras, que é um filme de terror sobrenatural. Esse eu não conheço. Então, é um filme meio obscuro, vamos dizer assim, As Boas Maneiras, com a Margem Orestiano, assistam, é surpreendente. Estômago, que é um filme sensacional e vai ser lançado Estômago 2. Ah, é? A grande expectativa para o Estômago 2. Tem um outro filme que eu só assisti porque chegou no catálogo da Netflix, chama Irmandade, que é sobre a invasão do morro do alemão. É uma história verídica, os policiais estavam lá paisando, e eles acabam ficando presos, enfim. É muito bom, Irmandade também está na Netflix, é sensacional. Tem um outro filme que é um thriller psicológico que se chama O Animal Cordial, que é com o Murilo Benício, que atua e dirige. É incrível esse filme. Eu acho que ainda está no catálogo da Netflix, não deve ter outro serviço de streaming. Esse filme é maravilhoso, passou despercebido também do grande público. Então, gente, cliquem, porque vocês vão ajudar. Vocês clicando no filme nacional, vai aparecer outras opções semelhantes. E você acaba descobrindo filmes maravilhosos, seja na Netflix, na Prime Video. Enfim, todos os serviços de streaming têm um catálogo muito legal de cinema nacional. Hoje em dia também tem séries nacionais muito boas, algumas minisséries. Enfim, vamos acabar com esse preconceito. Eu sempre falo de filmes nacionais no meu pipoca. E falo para as pessoas pararem com esse preconceito. Porque, como a Camila disse, tem produções de arte, produções, blockbusters. Em 2020, um pouco antes da pandemia, no janeiro de 2020, Minha Mãe é uma Peça 3, foi recorde de bilheterias com o falecido Paulo Gustavo. E foi um grande blockbuster, como os outros dois filmes. Minha Mãe é uma Peça 1, 2 e 3. É um filme divertidíssimo. Sim, ele era demais, né, gente? Ele era sensacional, porque ele tinha um humor universal. Não tinha apelação, não tinha baixaria. Qualquer idade podia assistir. O príncipe real já pensou, você me pediu sem casamento. Deixa de ser ridícula, dona Luz. Um príncipe desse olha pra você, não te pede casamento, não. Ele pede um suco. Pergunta se a charrete dele tá pronta. Tá aqui, dona Luz, Elvis Presley. Olha aí. Maravilhoso. O que é esse aqui? Não conheço. Ai! Eu acho que tem filmes pra todos os gostos. Filme mais politizado, Democracia e Vertigem, que é um documentário que foi indicado. Acho que foi o último filme brasileiro indicado ao Oscar em 2020. Foi agora há pouco tempo. 23, né? Não, 22. Foi antes, foi no contexto do golpe da Dilma. De uma só, foi o golpe de 2016. Foi pouco antes da academia. Foi em 2018, 2019. Nossa, já começou. Democracia e Vertigem foi indicado ao melhor documentário. É uma produção original da Netflix. Também vale muito a pena assistir. Enfim, tem um catálogo super vasto. Vai lá, descobre. Para com preconceito. Vai lá, clicar. Eu tenho certeza que você vai achar um que te agrade. Que legal. Quanta dica boa. Vamos passar a Camila, então. Bom, cinema brasileiro é um vasto rol de descobrir o Brasil. Eu gosto de descobrir o Brasil pelas produções nacionais. Por exemplo, você vai ver Madame Satã, que é uma tecnologia cinematográfica de outro tempo. Às vezes as pessoas têm essa resistência também. A gente está muito acostumado às telas, a uma imagem 4K, a uma determinada definição de imagem hoje em dia. A gente tem muito acesso a uma qualidade imensa. Isso aí, você vai ver um filme da década de 90, ela não tem... Às vezes as nossas TVs, elas são tão grandes, já estão em outra tecnologia, que ela tem que colocar uma faixa preta do lado para manter a definição da imagem, porque a tecnologia era outra. Eu gosto muito de conhecer o Brasil pelo cinema também. Ver produções que, como eu já disse, Casa de Areia, que mostra o Nordeste brasileiro da perspectiva de uma praia que não é aquela praia amistosa, divertida, relaxa. É uma praia que invade, que agride. E eu gosto muito de filmes que contemplam as questões sociais. Marighella foi um dos filmes que eu assisti várias vezes e li o livro também. A história do Marighella foi contada ali no filme como um filme de ação brasileiro mesmo. A perseguição, a fuga, a troca entre os companheiros, entre essa questão do apastecimento, o apastamento familiar que a militância exigiu dele e que se impõe para quem se coloca nesse tipo de discussão. É muito bom. Mas medida provisória, nos últimos tempos, assim, medida provisória traz as relações de classe e de cor como um tapa na cara da sociedade brasileira. Porque medida provisória simplesmente faz a legitimação do que todo racista faz. É como se houvesse uma legislação que falasse, é isso, todos os negros voltem para a África. Como se a gente pudesse tirar... Normalizando, né? Não, normalizando não. Normalizando. É, é. Normalizando, é verdade. É um processo de lei que é feito para repatriar todos os negros brasileiros. E aí, em um apartamento, surge uma resistência. E aí surge uma resistência que é um gueto que vai sendo formado por quem fala, não, não vou sair. Eu tenho que lutar por isso. E vai mostrando as tensões entre Estado e sociedade. É uma obra-prima. E o cinema brasileiro, ele tem Bacurau, por exemplo. É outro filme. Não podia faltar esse, né? Bacurau é um trailer psicológico de como essa síndrome de vira-lata brasileira se torna o ápice deles virem fazer safári no nosso território, matando e fazendo uma reorganização social e matando a rua dentro do nosso território. Então, Bacurau, para mim, é um Mad Max brasileiro. Você vai vendo as relações de força e a violência e a agressividade sem falar dos que a Karina já falou, que é os clássicos. São meus filmes armadilhas, Cidade de Deus e Tropa de Elite. Em qualquer ponto que eu estiver passando na televisão, estiver passando esses filmes, eu vou parar e vou assistir. Aconteceu isso semana passada. Eu estava passando, estava bem na hora do baile, quando o Benê morre. Eu falei, putz, eu tenho filmes armadilhas. Cidade de Deus é um deles, por conta da fotografia impecável, por conta de uma contextualização temporal e uma direção de arte absurdamente contextualizada. Figurino, roupa, estética. E isso foi feito contemporaneamente. Eles tiveram que mudar os espaços esteticamente para que aquela estética coubesse. Então, assim, é um conjunto de gente me teletransportando a uma favela dos anos 80, dos anos 70. Contando uma narrativa de um Brasil que existe até hoje. E aí eu vou dar uma dica de um seriado que conta a história do que o brasileiro é conhecido no mundo inteiro, que é a história do samba carioca. O início da constituição das escolas de samba, que é baseado no Jogo do Bicho, que é uma série incrível que chama Vale o Escrito. Que conta a história das famílias do Jogo do Bicho e do nascimento das escolas de samba e da corrupção massa no Rio de Janeiro para manejar esse instrumento cultural de entretenimento em várias escalas, que é o carnaval carioca. É uma análise social em forma de série. E eu tenho esse problema. Eu começo a assistir, enquanto eu não sei, o final da história não para. Não para. Muito bom. Olha quanta dica boa. Thierry, coloca mais dicas na mesa aqui para quem está assistindo a gente e não ter desculpa para não ter filme bom para assistir. Ah, eu estou meio por fora de filmes novos. Não tem problema. A gente gosta dos antigos também. Para mim, Central do Brasil é o meu cinema de conforto. E eu não sei como alguém fala que o cinema brasileiro é ruim tendo Central do Brasil no currículo. Perfeito. A narrativa é linda, a história é linda, os atores são incríveis. É aquele filme de conforto que te leva, que te carrega. Eu gosto de histórias assim. E esses dias estava na minha cabeça aquele filme para o Wong Fu, obrigado por tudo. Que são as três drag queens que sofrem um acidente, que é com o cara do Ghost, o Pat Swayze, o Wesley Snipe e o... Aquele lá que fez o Romeo e Julieta. Esqueci o nome dele. Eu sou péssima para nome, mas como é o nome do filme? Para o Wong Fu, obrigado por tudo. Julie Newman. Legal. Um filme de conforto. Eu assisto, sabe, três vezes seguidas se deixar. Eu deixo lá no repeat. Vou fazendo a vida. Eu estou procurando um filme assim, porque esse filme está muito... Terror, slash. Eu não quero ver gente morrendo. Eu estou cansado. Essa vida já está difícil, né? A gente precisa dar uma aliviada. Eu gosto de filme de história real. Adoro. Adoro quando conta a história, tudo. Gente, é um sonho impossível. Que conta a história de um jogador de futebol que foi adotado pela família. Aí conta a história... É com a Sandra Bullock, né? Com a Sandra Bullock. Aí no final mostra a família como é que era. Agora o fotinho. É legal. Como que era. Gente, sabe um que a gente esqueceu de falar, brasileiro? O alto da Copa de Cira. Aqui estamos. Vamos ver ele de novo. O segundo. Não. Já é um clássico. O cinema nacional, maravilhoso. Não tem como. Olha, eu tenho uma postagem aqui já antiga no meu Instagram que eu fui buscar pra gente falar um pouquinho. Naquela época, eu acredito que isso aqui deve ter acontecido há uns três anos. Eu fiz um compilado aqui de dicas de filmes nacionais e vou colocar pra vocês aqui, ó. Reflexões de um liquidificador. Eu acho muito legal esse filme. Muito bom. Cinema, aspirinas e urubus. Esse filme é demais, né? O Animal Cordial, que a Ká já tinha falado, tá aqui também. E A Busca com o Wagner Moura. Incrível esse filme. Eu não lembro. Esse é bem legal. Vale a pena assistir o que é banana. Falando em Wagner Moura, assistam a Macro. Ai, eu não assisti. A Macro. Um dos primeiros filmes do Wagner Moura que é incrível. Que é incrível. Tem que assistir. Não tem como descrever. É um Wagner Moura surgindo. Tá nascendo o Tropa de Elite. É uma potência de atuação. E ele tem esse parceria com o... Seu Jorge. Com o... Como é que ele chama, gente? O marido da Thaís. O marido da Thaís. Ô, meu Deus. Ah, o Lázaro Ramos. O Lázaro Ramos. Claro. Eles vêm do Teatro Baiano. Eles vêm junto pra São Paulo. E são como irmãos gêmeos mesmo do nosso cinema. E aí, pode colocar Opa e O na lista também. O Lázaro Ramos também. Que é Lázaro Ramos. Purinho. Totalzinho. Você é escroto. Eu só tô seguindo seu exemplo. Exemplo o quê, rapaz? Você é negro. Você é negro. Certo? Você é negro. 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 Eu sou negro. Eu sou negro, sim. Mas por um acaso, negro não tem olhos, boca. Hein? Negro não tem mão, não tem pau, não tem sentido, boca. Hein? Não come da mesma comida? Não sofre das mesmas doenças, boca. Hein? Não precisa dos mesmos remédios? Quando a gente sua, não sua o corpo tal qual um branco, boca. Hein? Mas a máquina do... O homem que copiava também. É incrível. O homem que copiava. Que maravilhoso. Nossa, gente. É uma lista assim, interminável. Porque tem muita... Mas se você for pro bloco, 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 ser brasileiro, que nem Minha Mãe é uma peça, os homens são de mate, as mulheres são... Essas sequências de três filmes... O Tropa de Elite. Se for ver, tem humor, tem realidade, tem... Tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. Que é a cara do Brasil, né? Que é a cara da produção mundial. Como disse a Camila, a gente consegue, através dos filmes, o Alto da Compadecida, por exemplo, retrata ali a cidade que hoje é conhecida mundialmente como Hollywood Nacional. Eu não gosto muito desse termo, mas é isso, né? Inclusive, vai ser gravado lá novamente. Já foi palco de muitas produções legais, não só o Alto da Compadecida. Bom, gente, com tanta dica assim, e a gente chegando ao final, o que me resta é agradecer. Porque, sem dúvida, eu engrandeci o meu repertório aqui pra assistir os próximos filmes que eu ainda não vi. E agradeço a vocês que nos acompanharam até o final do programa. Agradeço muito a Camila, que sempre manda muito bem. A gente é rir, lindo, maravilhoso, que tá aqui hoje. E a Karina, que veio pra brilhantar o nosso programa, pra falar sobre esse tema, que eu tenho certeza. Todo mundo que nos assistiu, curtiu. Então, corre lá, anota todos os filmes, dá uma voltadinha aqui, né? Pra vocês não perderem nenhum, nenhuma dica que foi dita. E a gente se vê no próximo programa do Contra. Ká, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi uma delícia, passou muito rápido. Muito, muito obrigada, gente, pelo convite. Muito obrigada, um beijo pra todos. Beijo, beijo, gente. Até o próximo do Contra.